Música Nós somos alunos do curso técnico de enfermagem, da União de Anuária, e estamos aqui para apresentar para vocês o nosso curso. Música No nosso curso, nós aprendemos a cuidar das pessoas de forma mais humanizada possível em todas as etapas da vida. Temos aulas teóricas em sala de aula e as aulas práticas aqui no Laboratório do Campus. Além disso, temos visitas técnicas em estágio. O curso técnico em enfermagem participa de projetos de pesquisa, ensino e extensão, Como ações ligadas ao setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, controle de hipertensão, diabetes, realizamos visitas técnicas e aula prática nos laboratórios. Música O curso técnico de enfermagem possui duração de dois anos. Após a formação, pode estar atuando em diversas áreas, como laboratórios, ambulatórios, instituições e hospitais. O curso técnico em enfermagem me ajudou a olhar as pessoas com um olhar humanizado. Venha você também fazer o curso técnico de enfermagem aqui no Instituto. Venha você também estudar no Instituto Federal e fazer o curso técnico em enfermagem conosco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto